Rapaz, será que eu vou ter que contar a história? Meu Deus do céu! Mas eu vou. Eu vou contar essa história. Um belo dia eu saí daqui do Recife em direção a Caruaru pra cantar na minha terra. Cheguei na Fundação de Cultura e um amigo olhou e disse, diga! Eu digo, amigo, eu queria um espaço pra poder cantar, mostrar meu trabalho. Você é da onde? Eu sou lá do Vassoral. Eu disse, rapaz, não vai dar não. A programação já tá toda pronta, infelizmente. Não, há um lugarzinho aqui pra mim, sei lá onde for. Eu não quero cantar no palco principal. Meu interesse é cantar pra o povo da minha terra, seja lá onde for, eu já tô satisfeito. Mas o cara insistia, dizendo não, que não dava e que só se eu falasse com o prefeito. E na época teve um amigo meu em Caruaru que falou com o prefeito. O prefeito disse, não, deixa. Traga o rapaz. Ele cantava. Mas eu voltei triste pra casa e eu só pensava no não. Porque às vezes o sim, ele constrói, mas o não, ele constrói muito mais. Ele engrandece a gente porque fortalece, nos dá coragem e o não muitas vezes é importante. E lembrando o não que o cara me deu, eu lembrei do Vassoral, me lembrei de Mestre Osval, me lembrei do Tareco, da Mariola, do Velame, da Macambira. Eu não preciso de você O mundo é grande E o destino nem se quer Não é você quem vai me dar Na primavera As flores lindas Que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo Pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida Pelo avesso Juro por Deus Não encontrei você mais não Cartas na mesa Bom jogador Conhece o jogo Pela regra Não sabes tu Que eu já tirei leite de pedras Só pra te ver Sorri pra mim Não chorar Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira Só que eu nasci Entre o Velame A Macambira Quem é você Pra derramar Meu munguzá Eu me criei Ouvindo o toque O martelo na poeira Ninguém melhor Que Mestre Osvaldo Na madeira Com sua arte Criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome Com tareco e mariola Fazendo versos Dedilhado na viola Por entre os becos Do meu velho Vassourar Eu não preciso de você O mundo é grande O destino me espera Não é você Que vai me dar na primavera As flores lindas Que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo Pra mudar o meu endereço Já revirei a minha vida Pelo avesso Por um por-deus Eu me encontrei Você imagina Carta na mesa Um jogador Conhece o jogo Pela regra Não sabe tu Que eu já tirei Leito de pedra Só pra te ver Zorri pra mim Não chorar Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira Só que eu nasci Entre o Velame A Macambira Quem é você Pra derramar Meu munguzá Eu quero ver Eu me criei Ouvindo o toque Do martelo Na poeira Ninguém melhora O verso Eu volto Na madeira Nosso arte Criou muito mais Vida Simbó Eu me criei Matando a fome Com tareco e mariola Fazendo o verso Dedilhado na viola Por entre os becos Do meu velho Vassoural Vocês vão cantar Agora comi Eu quero ver Simbó Comigo no Gorgó Eu não preciso de você Onde é caminho O destino que cheia Não é você As flores lindas Eu não preciso de você Já fiz de tudo Pra mudar o meu desejo Já revirei a minha vida Pelo avesso Carta na mesa Não sabes tudo Só pra te ver Sorri pra mim Não chora Você foi longe Só que eu nasci Só que eu nasci Só que eu nasci Só que eu nasci Quem é você Pra derramar Bem empregado Eu me criei Ouvindo o toque Com tareco e com tareco Na bobeira Ninguém melhor que Mestre Oswaldo na madeira Com sua arte Criou muito mais Vida Eu me criei Matando a fome Fazendo peste Dedilhado Por entre os becos Do meu velho Vassourado Bom dia Obrigado.